Doutrina Secreta da Umbanda WW da Mata e Silva, Mestre Iapacani, Livraria Freitas Bastos Capítulo 2 Brasil, Berço da Luz, Guardião dos Sagrados Mistérios da Cruz Pátria vibrada pelo Cruzeiro do Sul Signo cosmogônico de hierarquia crística Sumé e Iorupari Primeiras Encarnações do Messias Cristo Jesus E do Patriarca Legislador Moisés Tui Abaekua Primeira Ordem Espiritual Constituída do Mundo A Escrita Pré-Histórica do Brasil Mãe Raiz do Signário Sabiano Universal E do Planisfério Astrológico de Rama Da Kabbala e do Livro Circular Do João e do Ezequiel Bíblicos As Chaves Preciosas da Alta Magia da Umbanda No Quadro Geral Nossa Doutrina Secreta da Umbanda é, antes de tudo, uma obra de revelações mediúnicas Creia quem quiser crer Acredite quem assim puder e alcançar Nós não a compomos dentro dos padrões convencionais e comuns da literatura religiosa, espírita, filosófica e do chamado ocultismo É só ir lendo e comparando, pois seus conceitos essenciais fogem largamente a tudo isso que existe por aí E que também respeitamos por ser necessário aos diferentes graus de entendimento de nossos irmãos em Cristo Jesus Nesse capítulo vamos levantar mais um véu e confirmar pelo sentido oculto de nossa doutrina Porque o Brasil foi cognominado, mui justamente, coração do mundo, pátria do Evangelho Nota de rodapé E que nossa corrente astral de Umbanda fez definir como Berço da Luz, Guardião dos Sagrados Mistérios da Cruz Pátria vibrada pelo Cruzeiro do Sul, signo cosmogônico da hierarquia crística Para isso vamos começar louvando-nos na palavra de Caboclo Velho Paié Para depois comprová-la nos fatores da lógica e da ciência Certa ocasião estávamos recebendo uma série de elucidações astrais Quando as cortamos mentalmente Porque havia surgido repentinamente em nossa ideação Uma interrogação a respeito de como havia o primitivo terrícola Começado a conceber a existência de um poder divino Estávamos sintonizado nessa questão quando o Caboclo Velho Paié entrou assim Abre aspas A eclosão do reino nominal ou da primitiva raça dos terrícolas Deu-se mesmo durante a era terciária Nota de rodapé Ver as denominações conservadas na nação dos Tupis e Tupinambás Nação dos Tamuios, etc Retornando ao texto Deu-se mesmo durante a era terciária Aqui nessa região do planeta Nessa terra de Brasilian Dita já como Brasil Esses primitivos terrícolas foram lenta e progressivamente Consubstanciando seus caracteres físicos e mentais Até atingir as condições de agrupamento em famílias, tribos, nações, etc Assim chegando a firmar-se num tronco racial comum Nessa altura havia já que relembrar em suas almas A razão dos poderes divinos morais e cósmicos Tudo a se pautar no alcance mental desses terrícolas de priscas eras Enfim, relembrar todos os fatores morais e divinos que haviam postergado Esquecido, dado o embrutecimento decorrente da caída Ou da penetração na via astral ou material Portanto, os altos mentores espirituais se mantinham atentos Aguardando somente que evoluíssem mais De acordo com as reações que já vinham apresentando Relacionadas com certos fenômenos da natureza Esses altos mentores vinham observando Particularmente que as reações oriundas do temor Aos raios, relâmpagos, trovões Aos efeitos da luz, da claridade, da escuridão Das estrelas cadentes, etc Os agitavam muito Porém, até aí, nada de objetivo podia ser feito ou iniciado diretamente Eles temiam, mas ainda não procuravam mentalmente explicações Não meditavam ainda no porquê da influência Desses fatores da natureza natural Sobre a natureza deles Posteriormente, por via dessas condições Começaram a imaginar e a identificar em suas ideações Os ruídos desses ditos fenômenos da natureza Isto é, os sons que produziam E os foram naturalmente imitando pela garganta Nota de rodapé A escrita em geral foi classificada em diversos sistemas Não nos cabe aqui analisar essa questão Não temos a competência necessária Todavia, queremos assinalar apenas que a Mnemônica Sistema destinado a avivar a memória por meio de signos ou objetos Só pode ser uma decorrência natural da ideográfica Pois serve mais para lembrar a coisa ou imagem já figurada Ideográfica, por sua vez, decorre da onomatopaica Chamam-se propriamente sons onomatopaicos Os emitidos pela garganta No linguajar primitivo Que se relacionavam ou se correspondiam com os mesmos objetos Coisas ou imagens mentais Pois para designar as mesmas coisas ou ideias O primitivo terrícola lançou mão de sinais, pintura ou desenho Assim, temos que o filólogo Erder e outros Atribuíram a onomatopeia à origem dos primeiros fonemas Sílabas ou palavras No entanto, outros filólogos, inclusive Max Miller Não estavam de acordo com esse modo de definir ou originar Rebatendo que as raízes, isto é, a origem mesmo de todos os vocábulos Partiram espontaneamente de um poder próprio da natureza humana O próprio Alfredo Brandão Por onde vamos comprovar quase que diretamente Essa parte científica de nossa revelação Ficou numa espécie de meio termo Entre as ideias de Max Miller e de Erder Todavia, em nosso pequenino entender Achamos que a natureza humana é essencialmente o ser espiritual E, portanto, tem que expressar a sua ideação Se essa ideação chegar a produzir uma imagem mental qualquer Porém, suficientemente forte Seja ela abstrata mesmo Mas existente, atuante Tende fatalmente a tomar forma Porque não sendo assim Não se define Não se objetiva nunca Assim, segundo o próprio Alfredo Brandão Para designar um objeto Na linguagem falada O pré-histórico valia-se de um som onomatopaico Relacionado a esse mesmo objeto E para designar a mesma coisa na linguagem escrita Lançava a mão da pintura Retornando ao texto Os sons que produziam E os foram naturalmente imitando pela garganta Para designar esses ditos fenômenos Nascendo disso o primeiro sistema rudimentar de sons articulados Fonemas Geradores dos primeiros sinais Ou signos e elementos primordiais de uma escrita Pois logo começaram também a ligar esses ruídos a um som especial E esse a um sinal que lhes foi incutido pelos já citados mentores astrais E assim era quando pela observação Os mentores verificaram que as coisas Que mais impressionavam a ideação do primitivo terrícola Eram a luz do sol e o brilho das estrelas Porque era o sentido de claridade que mais os satisfazia Dado que essa claridade espantava a escuridão Clareando a noite E anunciava a Cessação das tempestades Trovões, raios, etc E o brilho das estrelas Porque anunciava Ou a ausência desses fatores temidos Ou a aproximação deles Foi quando a mente do primitivo terrícola Evoluiu mais A ponto de se impressionar especialmente Com os fenômenos das estrelas cadentes Nessa época de muita intensidade e constância E com a luminosidade dos chamados bólidos Que produziam uma espécie de som ciciado E ainda com os ruídos das descargas elétricas do trovão Tudo isso sendo essencialmente atritos de elementos na atmosfera Que passaram a ligar esses sons A essa luminosidade A essa luz No sentido direto do sobrenatural Ou seja, passaram a atribuir isso tudo A manifestação de algum poder oculto Que estava lá no céu Já tinham começado a entender o alto valor da luz Quer no aspecto místico Quer no físico Então nesse ponto Os altos mentores espirituais da raça Acharam haver chegado o momento de enviar um guia Um condutor de grande sabedoria E ele veio, encarnou e foi chamado Sumé Abre aspas Aquele que vinha lembrar e estabelecer a lei E ensinar o segredo de todas as coisas Fecha aspas Sumé foi crescendo e se destacando em inteligência e sabedoria Fora do comum E foi o pai mais antigo de todos os paiés Sumé foi o primeiro a desvendar o sagrado mistério da cruz Para a humana criatura Quando induziu diretamente os primitivos habitantes de Brasilian Brasil A contemplação da constelação do Cruzeiro do Sul Mostrando-lhes que nela Transparecia a forma de uma cruz Nota de rodapé O professor Alfredo Brandão diz E nós confirmamos com outras experiências sobre o foco da luz da velha e outros Que Abre aspas Se olharmos com as pálpebras semicerradas um foco luminoso Veremos que esse foco representa um todo constituído por quatro feixes de luz Um superior, outro inferior e dois laterais Formando esse conjunto uma perfeita cruz Fecha aspas Retornando ao texto E começou a ensinar mais Que lá estava a essência A emanação de um poder que iluminava tudo Enfim Felos entender que o Cruzeiro do Sul Representava um poder supremo Que estava por trás dele Despertando e consolidando em seus entendimentos Os fatores físico-psíquico-espirituais Sobre uma divindade Isso porque já estava consumado em suas mentes O fato de que os bólidos luminosos O facho luminoso das estrelas cadentes Todos fenômenos comuns e intensivos naquela época Produziam um som sicciado e vivo Repercutindo mais na sonância do I e do U A par com os ruídos da descarga elétrica Dita como trovão Raios, relâmpagos, etc Com os sons de A, Ram, Pan, Am, Rão, etc Surgindo disso por associação natural A percepção e a assimilação Que esses sons ligados a esses fenômenos Eram a voz de um senhor do céu Nasceram assim incutidos e ensinados por Sumé Os primeiros sons venerados E ligados diretamente à luz E à constelação do Cruzeiro do Sul Com os substanciados na cruz de fogo físico Quando passaram a cruzar duas hastes de lenha Com chamas nas pontas Para simbolizar e materializar esses poderes e esses sons Que iam imitando Origem dos mantras Pela garganta Dentro da sugestão mágica do mistério Eis aí, portanto, o primeiro ritual do fogo Ou da luz Que consequentemente se firmou como Kuruçá O culto da cruz sagrada Que era processado e acompanhado pelos sons Que traduziam a voz do senhor do céu e da terra Do fogo que descia e do fogo que subia E foram esses sons Ou essas articulações sonoras Expressadas pelo T-Ziu T-Siu 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 Nota de rodapé Sons onomatopáicos ligados à cruz, cruzeiro do sul, luz, divindade. Retornando ao texto. E pelos de An, Ram e Pan. Nota de rodapé. Sons onomatopáicos de fogo, clarão ou luminosidade, do trovão essencialmente ligados ao poder de Tupã. Retornando ao texto. Que vieram a ser articuladas e firmadas depois no vocábulo Tupã. Uma associação ou contração dessas duas sonâncias. Nascia assim o primeiro nome básico da divindade suprema ou do Deus Pai de todos nós. Após essa revelação, temos que fazer uma observação especial. Dela deduzimos claramente que num homem primitivo ou homem brasilienses, além do despertar do sentido natural e evolutivo pelo entendimento, foi incultido e ensinado pelos mentores astrais desencarnados e carnados, no caso Sumé, nota de rodapé. Denominado de Sumé entre os Tupis, Brasil e Paraguai. E entre os Caraíbas foi Tamu. Entre os Arováques foi Camu. Entre os Caralhas foi Cabui. Retornando ao texto. A buscar na contemplação do cosmos e na observação de seus fenômenos a origem ou as causas físico-psico-espirituais, passando a compreender, segundo, o que lhe foi ensinado sobre a verdade una da lei e da divindade. Esta é a diferença sensível sobre os estudos e os fatores lógicos e científicos de Abrandão, Max Miller, Erder e outros mais, nos quais também vamos buscar comprovações dessa revelação, porque está sujeita a ser interpretada como somente de nossa mística, de nossa imaginação, etc. Devemos lembrar ainda ao leitor que na tradição religiosa de quase todos os povos consta que os sinais ou os nomes sagrados eram ensinados ou revelados pelos deuses. Foi Sumé, portanto, que estabeleceu um conceito místico sobre a cruz, ligado à luz. Representados na constelação do Cruzeiro do Sul. A cruz foi naturalmente o primeiro signo cósmico grafado e a constelação foi revelada como o primeiro signo cosmogônico da hierarquia crística para essa primitiva humanidade, o raça firmar a concepção num Deus único e num Salvador, chamado Reformador ou Messias, e as diretrizes básicas de uma lei, que era a mesma lei do Pai de todos nós, rasgando o entendimento desses terrícolas para a sublime concepção dos sagrados mistérios da cruz ou da crucificação, que Sumé consubstanciou no Tuiabae Kua'á, a sabedoria dos velhos. Mas que se deve entender claramente como Tuiabae Kua'á significa a sabedoria dos velhos paiés, legada por Sumé. A tradição que foi toda revelada, interpretada e estabelecida através de sinais ou signos cosmogônicos, origem dos signos astrológicos, que se constituiu na primeira ordem espiritual ou patriarcal do mundo, na qual a denominada cabala areonórdica foi baseada, e por isso dita como a verdadeira pelos anticuíssimos sacerdotes de Mênfis, do Egito, porque era oriunda do planisfério astrológico, uma esfera estrelada, composta de signos e sinais herméticos, deixada pelo patriarca Rama, um celta europeu, legislador da Índia. Essa esfera estrelada, esse planisfério astrológico, é o mesmo a que se referem os profetas judeus, é o mesmo livro circular, o livro selado, que o anjo mostrou a João e a Ezequiel, que o acharam doce na boca e amargo no ventre, isto é, agradável à inteligência, porém de difícil estudo ou interpretação. É ainda o mesmo planisfério estrelado que fizemos representar, velado e figurado, em nossa numerologia sagrada, constante na obra Umbanda de Todos Nós. Essa cabala foi considerada verdadeira, porque a que ficou conhecida do Oriente ao Ocidente foi a hebraica, falsificada, e por isso denominada de Ária ou Nórdica, pelos antigos sacerdotes de Mênfis, porque tinham-na recebido dos sacerdotes bramânicos da ordem de Rama. Portanto, foi assim chamada Ária, porque traduzia a lei de Amon, a mesma lei do carneiro, Ares. Nota de rodapé Essa mesma lei dos Ares ou do Cordeiro, que era a mesma de Jesus, o Cordeiro místico, era a mesma que João fez referência em suas visões do livro selado no Apocalipse, quando cita a doutrina dos sete selos pelo Cordeiro como tinha sido morto, isto é, alusão direta à crucificação de Jesus. Retornando ao texto. Desse mesmo Rama que havia fixado o ciclo do carneiro ou do Cordeiro, e por isso tinha como símbolo dois chifres de carneiro, brasão que ele adotou. Em Celta, o próprio termo lama significa Cordeiro. A religião de Rama foi essencialmente a mesma que Moisés adotou e transmitiu a seu povo e à humanidade, e que tinha também por símbolo de paz o Cordeiro. Jesus foi o Cordeiro místico. Moisés era filiado à ordem de Rama. Êxodo 6, 2, isto é, filho de Anran, An-ran, e sua mãe foi Yo-kabet, isto é, o santuário de Yo-ísis, não se tratando assim verdadeiramente de origem ou filiação carnal. An-ran, no egípcio primitivo, no hebraico e no árabe, sem entrarmos em detalhes, pela lei do verbo, traduzida nas línguas templárias, era a essência do sacerdócio de todos os países, a casta sacerdotal. Ver Êxodo 3, 15, etc. Assim, no hierograma de An-ran, Moisés significou que ele era o herdeiro da tradição de Rama, através de Yo-kabet, o santuário de Yo, ou Ísis. Yo-kabet, em sentido superlativo, significa a essência da cultura iniciática. E tanto assim foi, que ainda se podem ver na estátua de Moisés, existente no Louvre, e esculpida por Miguel Ângelo, os cornos na testa, isto é, os dois chifres de carneiro, símbolo e brasão da mesma ordem do legislador Rama. Mas, demos a palavra a San Ives, a Pud, letere em Jesus e sua doutrina. Abre aspas. Rama, cujo nome em celto em inglês Ram significa carneiro, era celto europeu, tendo adotado esse epíteto que lhe deram insultuosamente, como brasão do estandarte que guiou seu povo na conquista da África, da Índia, da Pérsia e do Egito. Os persas substituíram o nome da constelação do carneiro pelo de cordeiro. Quando Rama, deixando o poder, assumiu a tiara pontifical, com o título de lama, que também significa cordeiro. é este povo celto europeu que constituirá mais tarde os arianos, derivação de Ares, carneiro, e que os modernos historiadores chamaram erradamente povo de raça ariana, que nunca existiu como raça propriamente dita, e que Hitler quer entender como quis, pois fazia referência àquele tempo, atribuir a origem desse povo à antiga Germânia, o que é falso. Este povo celta que muito mais tarde Moisés selecionou no Egito para constituir o povo de Israel. Abre aspas. Lembra-te que eras estrangeiro na terra do Egito. Fecha aspas. Repetia Moisés. Sylvain Lévy, nota de rodapé. Linde et Le Monde, 1928. Retornando ao texto. Com sua abalizada opinião como erudito professor do colégio de França, acha que os arianos têm como fonte principal a Ítolo-céltica. CP T.L. Nota de rodapé. Manual de História das Religiões. Retornando ao texto. Diz que a mitologia comparada provou que os arianos, no sentido amplo do termo, abrangem os hindus, os persas, os letoeslavos, os frígios, os germanos, os gregos, os ítalos e os celtas, os quais possuíam outrora a mesma língua, bem como a mesma religião, dando assim razão a Moisés quando diz que a terra era de uma só língua e de uma só fala. Fecha aspas. Então é fácil compreender-se que foi essa Tuiabáé Quahá, essa ordem patriarcal, essa cabala, que atravessou todos os povos, lemurianos, atlantianos, para daí se espalhar para o Oriente, que assim não foi o berço da luz iniciática. E por lá, tomando outros nomes, outras particularidades, porém sempre conservando na essência as mesmas diretrizes básicas do tempo de Sumé. Assim, voltemos às linhas mestras do assunto. Esse culto da cruz, com seus mistérios e seus significados, foi tão indelevelmente gravado nessa remotíssima tradição, o Tuiabáé Quahá, na concepção religiosa de nossos paiés, de nossos moro-bixabas e de nossos primitivos aborígenes, que mesmo no ano de 1500, quando as raças indígenas estavam no ciclo final de sua decadência, milenar, os portugueses aqui aportados, a fim de explorar as terras, ficaram surpresos, e os jesuítas assombrados, pois ainda encontraram esse culto da cruz tão arraigado e tão vivo entre nossos ramos Tupinambá e Tupi-Guarani, Itamuios, etc., que não encontrando uma explicação muito convencente para o fenômeno, atribuíram tudo aquilo de que se foram inteiramente sobre a tradição de nossos paiés, ora lendas, ora obra da graça de São Tomé, ora artes do próprio Satanás. Coruçá, o culto sagrado da luz, como vocábulo já perfeitamente definido no Tupi-Guarani, traduzia essencialmente sua origem onomatopaica, ideográfica e religiosa ligado à cruz, cruzeiro do sul, luz, fogo, divindade, força, poder, sacrifício, martírio, mistério e veneração. Bem como as denominações de Terra de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, foram qualificativos já encontrados e ligados ao termo Brasilian, que significa Terra da Luz, Terra do Sol, etc. de Babau, um objeto místico, misterioso, de barro cozido, encontrado na cerâmica de Marajó e de forma cônico-arredondada, com desenhos e inscrições, e Ilã, luminosidade, luz, etc. Babau contraiu-se em Brá e associou-se a Ilã, Brasilian, Brasil, assim os portugueses não fizeram mais do que repeti-los. Não era e nem é praxe comum inventar-se nomes para uma terra ou região que já tenha dono ou em que já se encontrem habitantes, sem antes se inteirar dessas coisas de um modo ou de outro. A escrita pré-histórica do Brasil foi sobretudo cosmogônica e teogônica, portanto, profundamente sagrada e esotérica, e está ainda intimamente ligada ou relacionada com os nossos sinais riscados a que chamamos Lei de Pemba, dos nossos guias e protetores, ditos como caboclos, que são realmente a força vibratória que arregimentou os pretos velhos, as crianças, os exus, etc., a fim de consolidar a corrente astral de Umbanda propriamente dita, nessas terras de Brasília, pátria vibrada pelo Cruzeiro do Sul, signo cosmogônico da hierarquia crística. Nossa Lei de Pemba não é como os leigos e ignorantes pensam, simples riscos ou garatujas. As letras modernas não têm valor mágico, nem imantação direta ligada aos elementos ou elementares denominados espíritos da natureza. Compreenda quem puder. Esse significado sagrado sobre a cruz ligado à astralidade, luz, força, poder, divindade, revelação, lei, etc., consolidada aqui debaixo das vibrações do Cruzeiro do Sul, foi uma revelação tão profunda, tão sólida, que se projetou e se perpetuou através de todos os povos e por dentro de suas tradições, que seria longo enumerarmos tudo sobre tais aspectos. Basta que a pontêmula, simbolizada na rosa e na cruz, dá a corrente rosa-cruz, uma das mais sérias e firmes em matéria de magia e conceitos tradicionais. Basta que a pontêmula, no sinal da cruz, gesto místico, cabalístico ou mágico, do ritual da Igreja Romana e ainda na cruz papal, copiada por igual do signo fenício, introduzida e cultuada somente no quinto século depois de Cristo. Basta que a pontêmula no significado do Calvário, com o drama e o mistério da crucificação de Jesus. Basta que a pontêmula com a cruz de fogo que Constantino viu no céu de Roma quando ia travar sua batalha com os exércitos de Maxêncio. Basta que a pontêmula mais numa vastíssima literatura, desde a dos mais antigos historiadores, inclusive Plínio, o antigo, até os mais modernos, assim como Dalet, etc., onde se trata das estrelas cadentes, meteoros, bólidos, como fenômenos celestes nos quais se viam raios ou centelhas luminosas, em forma de cruz. Basta que a pontêmula 200 anos antes de Cristo, no culto da cruz já praticado no Oriente, e entre os aztecas e os incas, já venerada milhares de anos antes da era cristã. Luí Abáeco Aá revelava tão fortemente a tradição sobre Sumé como aquele que tinha ensinado os segredos de todas as coisas, que os nossos paiés chegavam até a mostrar aos jesuítas a marca do seu pé, gravada numa rocha. Daí os ditos religiosos se darem pressa em dizer que a marca era o pé do São Tomé, deles que nunca esteve nas terras brasílicas, morreu na Índia. Porém, o que mais impressionou os jesuítas de 1500 foi o culto da cruz, com seus mistérios e suas revelações sobre um salvador denominado de Iorupari. Iorupari, ensinavam os paiés, foi aquele que Sumé disse que vinha, nasceu e o tiraram de sua mãe Xilci para ser sacrificado. Por isso, até hoje, nós o choramos também. Iorupari foi, portanto, o Messias, o grande reformador autóctono, segundo os abalizados confrontos, provas e interpretações de vários estudiosos do assunto, pois Iorupari é composto de dois vocábulos em Angatu. Iuru, pescoço, colo, garganta, e Pari, fechado, tapado, apertado. Iorupari quer dizer o mártir, o torturado, o sofredor, o agonizante, sacrificado pela garganta e pelo pescoço, tal e qual Jesus no sacrifício da cruz. Xilci, ou Seuci, foi a mãe do pranto, portanto, uma mater dolorosa. Os jesuítas daquele tempo, apavorados com semelhante lenda, trataram logo de confundir Iorupari com o diabo. O culto existente dedicado a esse personagem era tão sagrado que as mulheres e crianças não tomavam parte nele. Nota de rodapé. O coronel Souza Brasil ainda encontrou essa tradição tão arraigada ainda nos meados de 1926, que relata as páginas 63, 64 e 65 de seu opúsculo, em memória de Estradelli. Interessante narrativa sobre o grande reformador Iorupari, nascido de Seuci, segundo a concepção da virgem-mãe. E diz mais, que procurando como fazem destruir essa lenda perniciosa de Iorupari em Taracuá, sede do colégio salesiano, um padre italiano combatia por muito tempo essa lenda nos sermões da igreja frequentada pelos índios. Até que um domingo a igreja cheia de indígenas, depois de mais uma vez achincalhar e, para mostrar que não valia nada, levantou do púlpito um instrumento e tocou. Foi um raio que caiu no auditório. As mulheres tapavam os ouvidos e abaixavam-se para não ver nem ouvir o monstro. Os homens tomados de indignação acometeram o padre, que conseguiu dificilmente ocultar-se e retirar-se da localidade por causa do risco de vida que corria. Fatos idênticos são constantemente registrados em outros lugares, etc. A Mirriqua, página 169. Retornando ao texto. Os mistérios de seu sacrifício, de sua passagem, desde os tempos que a tradição dos paié nem podia mais lembrar, ficaram conhecidos e propalados através do significado do termo Mborukayá, que traduzia amplamente o martírio ou angústia de uma virgem mãe, para ressaltar o sacrifício desse salvador, desse messias. Mborukayá, vocábulo abayangá, língua primitiva do homo brasileenses, da era terciária e, portanto, do Inhengatu, que seus sucessores, consubstanciada no primeiro tronco tupi, compõem-se de Mboru, martírio, e Cuiá, forma de cunhã, que significa mulher, como maracuyá, maracujá, a flor, a passiflora coerulea. Simbolizou diretamente e perpetuou os mistérios solares, o culto da cruz, o sacrifício de Iru Irupari e a angústia de Xiuci, uma virgem dolorosa, tal e qual a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, tal e qual Shimalman, mãe do Messias Quetzalcoatl, Shibirias, mãe do Messias Bakab, Devak, mãe do Messias Krishna, Chengit Sai, mãe de Confúcius, Kiang Huan, mãe de Hutsi, Dugda, mãe de Zaratrusta, Isis, mãe de Horus, etc. Porque essa tradição profética sobre um salvador, um messias, um legislador, que teria sempre que vir, havia se perpetuado em todos os povos da antiguidade e todas se fundamentavam numa virgem que deveria conceber, numa mater dolorosa, etc. Quase todos os reformadores ou legisladores procediam de mães virgens, inclusive Tsongkaba, Sargão I, Lao Tseu e outros. Mas não saberíamos interpretar melhor para o leitor esse fundamento transcendental, ou esse conceito de base dos paiés sobre o Mborukayá, que de Margarinos e Lozano, página 83 de muito antes de 1500, que assim se exprimem, abre aspas, o Maracuiá, a Passiflora, Coerulea, goza de privilégios ou predicados esotéricos ou supranormais. A flor é o mistério das flores, tem o tamanho de uma grande rosa e neste belo campo formou a natureza, um como teatro dos mistérios da redenção do mundo. A esta flor chamam flor da paixão, porque mostra aos homens os principais instrumentos dela, os quais são coroa, coluna, açoites, cravos e chagas. É a flor que vive com o sol e morre com ele. O mesmo é sepultar-se o sol que fazer ela sepulcro daquele seu pavilhão ou coroa. Já então, cor de luto e sepultar nele os instrumentos da paixão sobreditos, que, nascido o sol, torna a ostentar ao mundo. Trata-se como se vê de uma dessas plantas ou melhor, de uma dessas flores sujeitas como o girassol, aos misteriosíssimos fenômenos que a ciência exotérica, sem explicá-los à luz da lógica e da verdade, denomina dogmaticamente de heliotropismo e a ciência esotérica, a sabedoria integral, encara e estuda de maneira muito diversa. Como se sabe, o lótus, o padma dos indianos, a flor sagrada dos ritos mais antigos e secretos da Índia e do Egito é o símbolo solar mais venerado, em virtude do tropismo que o caracteriza, isto é, emergir à superfície do rio ou do lago, em cujas águas vegeta. Assim que o sol nasce, desabrochar ao meio-dia e cerrar suas setinosas pétalas azuis, vermelhas ou brancas e submergir ao pôr do sol. Santa Rita Durão alude também ao maracuiá, em cuja flor enxerga a cruz e os demais instrumentos de suplício do grande iniciado de Nazaré. Não é possível, asseveram vários autores despeitados, referindo-se ao milagre que os paiés tivessem conhecimento desta divina revelação da natureza. A flor do Mborukayá, entre os aborígenes do Brasil, na época no fastígio de sua cultura e da sua civilização, simbolizava os mistérios solares, como a rosa e o elianto na Grécia e em outros países da Europa, e o lótus e o crisântemo em quase toda a Ásia. Simbolizavam esses mesmos mistérios, isto é, o culto ao sol, origem incontestável do cristianismo. Fecha aspas. Assim, conforme nossa sequência de ideias, o Tuiabae Kuaá ainda perpetuou a história do índio Tamandaré, que salvou a sua família e sua gente do dilúvio que inundou as terras de Brasília usando Pindó, a palmeira. Por aí se vê a semelhança com o Noé da Bíblia. É o mesmo a Mavalica que na tradição sagrada dos aborígenes da Venezuela se salvou de um dilúvio com animais e sementes num coco de Buriti, expressão figurada de um barco, canoa, etc. Os escandinavos também têm a mesma tradição como o Bélgimer, que salvou sua família sobre um barco por ordem de Deus, etc. Os celtas falavam de um dilúvio e do homem Divã e sua mulher Divac, que se salvaram e entre os gauleses era Divimã e sua mulher Divmoc. Enfim, queremos deixar bem claro na mente de nosso leitor que essa primitiva tradição de nossos paies não foi ensinada pelos jesuítas, nem por ninguém de outra parte do mundo. O Tuya Bae Kua A também firmava todo um sistema cosmogônico e teogônico, cimentado em conceitos e interpretações tão profundas e transcendentais que até hoje são o supra-sumo e a essência de quase todas as correntes religiosas, esotéricas, gnósticas dos ocultistas, etc. Enfim, de tudo que se pode ler de mais certo, de mais lógico, de mais racional na chamada literatura do ocultismo ocidental e oriental. Vejamos em linhas gerais. Acreditavam em Tupã como a divindade máxima que se manifestava pela luz, pelo cruzeiro do sul, pelo sol e o expressavam pela cruz e por isso tudo é que tinham o Tembetá. Falaremos dele adiante na questão relacionada com a escrita pré-histórica do Brasil. Tupã era, portanto, o deus único que malhava a natureza cósmica a fim de criar todas as coisas. Não traduzia precisamente o raio ou trovão, porque raio e trovão ou o lugar em que acontecia esse fenômeno, ruídos e clarões, designavam como Tupá, abreviação de Tupã, porque Tu, no Tupi-Guarani, quer dizer ruído, barulho, estrondo, resultantes da queda, pancada ou golpe e pá, lugar ou região ligada ao céu. Quanto ao vocábulo Tupã, compõe-se de Tu, ruído, barulho ou estrondo e pan, que significa bater, malhar, lavrar, trabalhar. Portanto, esse vocábulo exprimia o ruído, o barulho produzido por alguém que bate. Tupã era, aquele grande poder que batia, lavrava, malhava, trabalhava a natureza. Mas, demos a palavra novamente a Demargarinos, muito antes de 1500, página 130. Abre aspas. Tupã é a entidade teogônica que a Ásia, a África e a Europa importaram da América, cuja antiguidade já não se pode contestar, em virtude de tudo que a geologia nos permite, e bem assim, de tudo que a epigrafia, a arqueologia, a tradição e a história nos evocam, através do código troano, o Popovu, o Xilã-Balã de Xumayel. Os textos e os arquivos mais antigos descobertos na América e existentes nos museus das cidades ou capitais mais importantes do mundo. Tupã, ou Tupã, o pai dos deuses, o deus do grande todo, era objetivado no Egito e na Grécia por uma figura apavorante, um fauno, um egipã, com pelos, chifres e pés de bode, e causava idêntico terror e pânico que o diabo, caracterizado pelos mesmos atributos, e inspira ainda hoje a maioria dos católicos. Era um emblema da virilidade, do eterno masculino e do poder criador. Pan, deus dos pastores, filho de Hermes, Tote em egípcio, e portanto o mesmo Tote Pã, conforme a teogonia grega, tinha também pelos, chifres e pés de bode, e causava idêntico terror, pânico, a quantos o encontravam, vagando na penumbra dos bosques sagrados da Grécia Antiga. Fecha aspas. Queremos já ter demonstrado, pela dissertação acima, que os paiés tinham um conhecimento positivo dos mistérios sagrados, bem como dos mistérios ou ritos solares, pela trilogia Guaraci, Jaci, Rudá ou Perudá. Guaraci, o sol, representava o poder vital, mãe, pai dos viventes. No sentido de vida física, Jaci era a lua, representando a criação do reino vegetal. Rudá ou Perudá era o deus, ou a deusa do amor e da reprodução. Nossos paiés eram verdadeiros magos, conheciam e praticavam a magia, o magnetismo e a mediunidade, etc. Possivelmente com mais segurança, força e efeito do que o que se vem praticando atualmente nesse século XX por aí. No ritual mágico do Mbaracá, instrumento sagrado, imantado, espécie de cabaça com seixos dentro. Faziam as mulheres médiums profetizar, tal e qual as sibilas de todos os tempos. O próprio significado do termo Mbaracá traduzia cabeça de ficção ou adivinhação. Tinha um conhecimento perfeito da cura ou terapêutica das ervas, dito como o Kaá e Ari, a par com a sugestão até a distância. Conheciam e praticavam mais a exteriorização do corpo astral, usando o mantra Makauã. Ou então, produziam tal e qual o Makron, indiano, uma encantação mágica, vocalizando sete termos ou sete sonâncias repercutidas sobre as vogais, conforme constatou o missionário Jean Léry, historiógrafo do Brasil, em 1557, na época em que a nação dos Tupinambás se estendia por toda a zona, hoje compreendida pelo antigo Distrito Federal, atual capital do estado do Rio de Janeiro. Numa cerimônia mágica, quando os paiés ou os caraíbas, sacerdotes, lhes disseram que podiam comunicar-se com os espíritos, vencer os inimigos por meio de sortilégios, e fazer crescer e engrossar as raízes e os frutos, conforme cita também a literatura oriental, sobre o que também fazem na Índia, e enche de admiração Basbaque os ocultistas daqui, filiados ao orientalismo de lá. Léry ainda conseguiu guardar e grafar essa sonância mântrica, mágica, que traduziu assim, reu, reunal, reurá, rurá, reu, eura, ou re, dentro de uma melodia bela e ritmada, conforme suas próprias palavras. Jean Léry, história de uma viagem ao Brasil. Tamanho era o poder de magia desses caraíbas, sacerdotes, poder esse jamais ultrapassado em nenhuma operação mágica dos magos de outras plagas, pois não temos notícia de fatos semelhantes em literatura diversa, que o lusitano, ano de mil e quinhentos e pouco, sempre supersticioso e crente, d'antanho e d'agora, tinha um combate a realizar em certas tribos, inimigas comuns, e temia, consultou um caraíba e esse procedeu à magia, pondo uma clava enfeitada sobre duas forquilhas, circulando-a e pronunciando termos estranhos, mantras. Logo, a clava voou, desapareceu e voltou depois de alguns minutos, tinta de sangue nas pontas. O caraíba avisou, então, que o combate seria vencido, como, de fato, foi. Outro estrangeiro que assistiu à cerimônia mágica dos maracás, Mbaracá, foi o alemão Von Staden, quando o prisioneiro dos Tupinambás disse que os paiés usavam orações e falavam aos Mbaracás, e eles respondiam. Se o leitor chegar a ler a obra de Girgoá, El Oculto entre los Aborígenes de la América del Sud, compreenderá isso tudo muito bem e se convencerá de que nossos paiés, nossos caraíbas, eram realmente magos. Ainda queremos assinalar que nem mesmo esse conhecimento sobre os chakras é originário da Índia. Quem primeiro escreveu, notem bem, sobre chakras no Ocidente foi Lerd Better, o falecido bispo da Igreja Católica Liberal, o teosofista estudioso do esoterismo oriental. Define os chakras como centros de força magnética, radicados no corpo etéreo, etc., sendo os principais em número de sete e que os indianos chamavam-nos de flores de lótus, em sentido sagrado, oculto ou místico, e fez inserir em sua obra, os chakras, o desenho de um homem com esses sete pontos assinalados por sete rosas. Todavia, essa figura de homem, que assim consta, não tinha as características de um indiano, e sim de um aborígene da América do Sul. Ele havia copiado o desenho atribuído ao alemão Gestel, um outro pregador da teosofia prática no Ocidente, o qual nunca tinha estado na Índia e já conhecia muitíssimo sobre os chakras. Ensina-se comumente que chakra é um vocábulo sânscrito e significa instância, zona, região, província, etc. No entanto, chakra é um termo quichua, América, e tem os mesmos significados ou atributos. E ainda por analogia podemos citar o nosso chakra, lugar ou sítio onde se planta, etc. E sem querermos entrar numa longa série de comparações, podemos asseverar que o segredo dos chakras foi revelado pelos pré-históricos da América do Sul aos Atlantes e daí aos indianos, como foram os Tuiabaequah. Bem, e ainda para fundamentarmos o poder dessa primitiva revelação da lei divina e dos mistérios da cruz, consubstanciadas por Sumé, Nuto e Abaequah, vamos ressaltar que o vocábulo Tupã e as concepções fundamentais que acabamos de focalizar foram as raízes e as bases cosmogônicas e teogônicas, onomatopaicas e ideográficas, que passaram para todas as raças e subraças da humanidade daquela era e através dos milênios até nossos dias. Lançaremos mão também e diretamente dos fatores lógicos e científicos que Alfredo Brandão aponta em sua obra, A Escrita Pré-Histórica do Brasil, porque esse estudo de caráter estritamente linguístico ou científico vem se identificar com o que vamos também comprovar pela lei do verbo, isto é, pelo que é considerado como incontestável, valor científico, cabalístico, etc., no livro Arqueômetro, de San Ives da Alveidre, porque tudo isso temos também fundamentado em nossa numerologia sagrada da Umbanda. E nas chaves básicas do que denominamos sinais riscados da lei de Pemba, diz Abrandão, abre aspas, para explicarmos como a cruz é a imagem da divindade, vamos primeiro procurar demonstrar que o homem pré-histórico sintetizava, encarnava, integralizava essa divindade no fenômeno mais admirável da natureza, no fenômeno físico, a que ainda hoje a ciência atribui à origem da vida, o fenômeno da luz. A divindade suprema, a luz por sua vez, era figurada na cruz, esta seria o espírito, a forma transcendental daquela. Newton, Hughes, Descartes e mais os sábios e físicos modernos que estudaram o fenômeno luz e lhe determinaram o espectro, mal sabiam que o homem pré-histórico já lhe havia procurado a forma e a tinha pictografado no sinal da cruz. Um simples fato provará o que adiantamos. Se olharmos com as pálpebras semicerradas, um foco luminoso, veremos que esse foco representa um todo constituído por quatro feixes de luz, um superior, outro inferior e dois laterais, formando esse conjunto uma perfeita cruz. Desse fato, o pré-histórico deve ter concluído que a cruz era o substractum, a essência, o espírito da luz. Esta seria, pois, a manifestação da divindade, uma forma sob a qual a mesma se mostrava. Por outro lado, a cruz, de quando em quando, se acha ligado a fenômenos luminosos, celestes. Em nossas zonas tropicais, principalmente nas horas da tarde, quando o sol se inclina para o ocidente, os raios desse astro, refletindo-se nas nuvens, afetam, às vezes, a forma de um grande cruzeiro. Fitando-se o céu estrelado nas noites de estil, as constelações, os grupos de estrela, são vistos em regra geral, dispostos em forma de cruz. Historiadores antigos nos falam de cruzes aparecidas no céu em rastilhos luminosos, principalmente nos meses de agosto e novembro. O fenômeno luminoso das estrelas cadentes e dos bólidos muitas vezes se entrecorta, traçando cruzes na abóboda celeste. Diversos cronistas entre esses Plínio, o antigo, citam o aparecimento em diferentes épocas de meteoros, durante a produção dos quais viam-se cruzes na terra sobre as pessoas e sobre os animais. À vista dessas considerações parece-nos ficar demonstrada a causa do homem pré-histórico representar a luz na cruz. É por isso que se encontra a cada passo gravada ou pintada nos rochedos do Brasil ou desenhada nos produtos cerâmicos de Marajó. É ela o signo primitivo que deu origem a todos os outros signos. É ela a imagem da divindade que encerra em si todas as outras divindades. É a representante do verdadeiro Deus universal que os nossos antepassados do Brasil adoravam, os filhos da infeliz Atlântida, que foi adorada pelos povos do antigo continente. O homem é um animal religioso, disseram, mas todas as religiões, todos os cultos, mesmo os mais estranhos e diversos, são formas de adoração a Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, o Deus único que foi que era figurado na luz. Procurando estudar tal qual o som, qual a palavra, com o que o pré-histórico designava a cruz, chegamos à conclusão de que no princípio era tziu ou tziu. O que afirmamos não é uma fantasia de nosso espírito, mas uma dedução de fatos que se prendem ao estudo da linguística e da mitologia. Tziu é um vocábulo onomatopaico, é o ruído da estrela cadente ou do bólido ao atravessar as camadas atmosféricas. É o que se poderia chamar o som da luz. É a voz da divindade em estado de calma, assim como o estampido do trovão é a voz da divindade em estado de irritação. Esse ruído do bólido que é acompanhado de um rastilho luminoso vai de um simples ciciar ao estampido. No primeiro caso, é semelhante ao ruído do diamante sobre o vidro. Não se trata de um som da luz. É devido ao deslocamento do ar pelo meteorólito. Pode-se ainda comparar ao som da zorra ou piorra e é semelhante também ao ruído do fio do trem elétrico. Quando se dá a descarga e o veículo se põe em movimento. É um tzil ou tzil prolongado, podendo ainda se entender tzil, trilhe e até tzul, tru e tilo. Ao homem pré-histórico não passou despercebido esse ruído do bólido e como o fenômeno se acompanhava de luz, esta teve a designação onomatopaica. Portanto, tzil ou tzil foi a primeira denominação da luz e sendo figurada na cruz, segue-se que tzil ou tzil foi também a primeira denominação da cruz e como por sua vez era a representação da divindade suprema. Segue-se que o nome de Deus entre os homens pré-históricos era tzil. Por outro lado, verifica-se que há a raiz do tz ou ts. Nota de rodapé O leitor deve guardar já esse som ou essa raiz tz ou ts pois é fundamental para a explicação que vamos dar baseada na lei do verbo descoberta por Sam Yves e definida em seu arqueômetro. Retornando ao texto Por outro lado, verifica-se que a raiz tz ou ts faz parte de vocábulos que significam Deus, luz, estrela, sol, cruz, fogo, dia e claridade em muitos dialetos americanos, especialmente o brasílico. E ainda mais essa mesma raiz em natureza ou modificada encontra-se em vocábulos do velho continente. Vocábulos que possuem mais ou menos a mesma significação. Em primeiro lugar, convém citar a palavra hebraica tzedek, estrela. O signo fenício idêntico ao que hoje se denomina cruz papal tinha o som ts. Atenção, leitor, ao som ts igual ao som sh e ao y básicos do nome de Jesus ou ishu de que trataremos oportunamente. Tziu contrai-se com um som mu signo que representa o espaço e forma o vocábulo tu que, reunido a pan, o nomatopaica do trovão, forma a divindade brasílica tupã entre os pré-históricos tuplã que, traduzido ao pé da letra, significa luz e estampido no espaço. E como luz é a representação de Deus, vê-se porque tupã é o deus do raio, do trovão e dos temporais. Às vezes de Tziu nota-se apenas a contração TL que figura então como raiz em muitas palavras originares talvez da Atlântida e dos povos que lhe continuaram a civilização, tais como os aztecas do México e os toltecas. A raiz TL aparece nos vocábulos Atlântida, Atlas e Quatzaco, nome de um deus da mitologia mexicana. Tziu decompôs-se mais tarde em Ti e Ziu transformando-se em T que no velho mundo é mudado em Teo Deus. Dzi que é o mesmo onomatopaico Tziu altera-se em Zeus que dá origem a Zeus o Júpiter grego o qual dá origem a palavra Deus. O elemento T encontra-se também na Escandinávia onde se vê Thor que como Tel como Zeus como Tupã é divindade dos raios e dos temporais. Também derivados do mesmo vocábulo embora já muito modificados são os nomes greco-latinos Júpiter e Iúpiter nomes que na Itália Antiga serviram para designar o deus tonitruante do raio o fulminador dos homens. Pelo menos nesses vocábulos notam-se as raízes Iu e Te sendo a primeira uma contração de Ilu ainda derivada de Ti é a divindade brasílica Jassi ou Iassi a lua a senhora da luz aqui como se vê o Ti foi transformado em Si A partícula A partícula Zil contrai-se com o signo Mu formando Ilu designando ainda a luz Simplifica-se em Iu e gera na Caldeia e em Israel os vocábulos El El e Elohim nomes da divindade suprema como Al aparece em Nínive no ídolo Baal em Babilônia nota-se El em Belo e Babel El aparece ainda entre as divindades sabianas de relance notamos ainda a igualdade de nomes entre as divindades brasílicas e as desse misterioso povo sabiano que deve ter sido um dos intermediários entre as civilizações pré-históricas do Ocidente e do Oriente O elemento Il que aparece no Velho Continente designando divindades da luz encontra-se também no Brasil pré-histórico na própria palavra Brasil De tudo que acabamos de expor compreende-se o papel fundamental de Tzil ou Dzil O fato dos desdobramentos e modificações na palavra no vocábulo é correlativo não somente ao poder funcional da divindade e ao próprio desdobramento da mesma em múltiplas pessoas mas ainda ao desdobramento do signo que a representa em outros signos que significam outros deuses que afinal se fundem no primitivo deus diz o marquês de Voguer que toda divindade semítica se desdobra aliás esse fato é peculiar aos povos da antiguidade o Egito apresenta nos seus deuses o tipo desses desdobramentos os quais se notam num grau muito acentuado em nossa divindade Tzil e prosseguindo com a palavra acrescenta Brandão a cruz dissemos é a imagem da luz e a luz é a essência da divindade logo podemos estabelecer a seguinte fórmula divindade é igual a luz e luz é igual a cruz valor gráfico da cruz na escrita pré-histórica era puramente mnemônico fitando este signo toda uma série de fatos era invocada desenvolvida no espírito do homem antidiluviano a ideia de Tzil arrastava ao misticismo todo um tema divino desdobra-se no espírito depois passa-se para outro tema humano ou então descia-se as coisas e assim se explica como uma simples cruz gravada num rochedo podia encerrar em si toda uma história fecha aspas bem irmão leitor vamos facilitar mais para você para o seu entendimento geral vejamos o seguinte a estudiosos e autorizados pesquisadores de linguística especialmente os da corrente de Flinders e Claude chegaram à conclusão da existência de um remotíssimo signário conjunto de sinais espalhado entre os antigos povos do Mediterrâneo e que se ligavam à civilização pelásgica que por sua vez teria vindo da Ibéria e que daí fora difundida pelos fenícios nas ilhas do Mar Egeu no Egito na Ásia Menor e na região dos Rititas b esse signário foi transformado pelos fenícios em caracteres alfabéticos c que esse dito signário continha ipso facto os elementos geradores de uma verdadeira escrita primitiva d portanto concluíram após acurados estudos comparativos e interpretativos que o alfabeto grego não derivou do fenício nem esse do egípcio que por sua vez não se tinha originado dos chamados caracteres cuneiformes todos esses alfabetos haviam derivado daquele signário o qual tinha sido composto dos velhíssimos sinais pré-históricos encontrados nas várias regiões pesquisadas e os sinais pré-históricos que foram sendo descobertos e estudados nessas diferentes regiões pesquisadas do mundo assim como nos domes e nas grutas de França as inscrições da Etrúria de Creta etc iam todo se filiar aos chamados textos nabateanos considerados como intermediários entre as inscrições palmerianas e as sabianas e até as ditas inscrições palmerianas e sabianas encontradas aos milhares nos desertos da Síria central dos ridins espécies de monumentos feitos de pedras onde esses caracteres estavam gravados o marquês de Voguet em Inscriptions Semtics e estudou profundamente essas inscrições palmerianas as quais conseguiu decifrar só não conseguindo interpretar as sabianas visto não ter encontrado lenda nem tradição ou informe sobre elas naquela região nessas condições resta-nos apenas baseados nos trabalhos e nos quadros elucidativos de Abrandão constantes de sua obra escrita pré-histórica do Brasil demonstrar para o leitor a perfeita analogia desses sinais sabianos com os signos pré-históricos do Brasil com variação maior e com interpretações teogônicas bem definidas exportando no quadro geral indicadas pelas letras A e B essa analogia essa derivação e essa filiação desse signário sabiano com os signos pré-históricos do Brasil também nesse quadro geral o leitor vai ver o chamado alfabeto adâmico ou VATAM considerado como primitivo da humanidade por San Ives Dalveidre outra autoridade citado por outras autoridades dentro de uma outra linha de fatores científicos e linguísticos correspondentes à lei do verbo questão importantíssima de que trataremos a seguir pois ali o pusemos para confronto e provas logo após analisar esse quadro geral e sobre ele meditar o leitor vai ver os seis quadros mnemônicos pelos quais passará a entender claramente os significados profundos e transcendentais desses caracteres mágicos e sagrados da escrita pré-histórica de nossos paiés esses mesmos caboclos de nosso umbanda verá como eles se projetarão em sua mente vivos atuantes com todos os seus valores originais e decorrentes quadro geral a signos do Brasil pré-histórico escrita cosmogônica teogônica b caracteres sabianos ou do signário universal apontado como gerador dos alfabetos do ocidente e oriente c letras do alfabeto latino d sinais ou signos astronômicos ou astrológicos e sinais ou letras do alfabeto adâmico na correspondência fonética pelas vogais anotação especial nesse signo sinais e alfabeto adâmico estão as chaves preciosas dos sinais riscados da alta magia da Umbanda que nossos guias usam caboclos e pretos velhos nesse grau ditos como da lei de pemba são os mesmos que constavam no planisfério astrológico de rama e os mesmos da cabala área que os sacerdotes bramânicos copiaram e tinham como sagrados são os mesmos do livro circular do apocalipse do joão e do ezequiel bíblicos enfim são sinais morfológicos que no astral permaneceram imantados e se correspondem com forças elementais chamadas espíritos da natureza únicos pelos quais os espíritos elementares se ligam atendem e trabalham porque as letras modernas não tem força de expressão reação e imantação para efeitos de magia porque os sons dessas letras obedecem a vibração sonora de nosso metro musical incompleto por isso dito temperado assim que o iniciado de fato procure aqui aquilo que o seu merecimento facultar nota de rodapé primeira observação sobre o quadro geral como se pode ver em meticulosa observação e comparação tudo deriva ou se filia aos signos pré-históricos do Brasil uma escrita esotérica e sagrada veja-se portanto que o supradito alfabeto adâmico considerado por outros como primitivo da humanidade são sinais já trabalhados obedecendo a uma articulação silábica bem particular nesse alfabeto adâmico todos os sinais se assemelham são idênticos ou derivam dos signos pré-históricos do Brasil pela numeração de 1 a 22 vejam-se os números correspondentes em cada conjunto de nossa escrita pré-histórica segunda observação sobre o quadro geral apude página 48 de a escrita pré-histórica do Brasil de A Brandão abre aspas do quadro do quadro do quadro acima identificado por nós com as letras A e B verifica-se que em 75 signos do Brasil pré-histórico se encontra a seguinte relação em signos do velho mundo caracteres sabianos idênticos 40 semelhantes 8 caracteres de creta idênticos 15 semelhantes 19 caracteres megalíticos idênticos 23 semelhantes 19 caracteres etruscos idênticos 11 semelhantes 19 caracteres pré-históricos do Egito idênticos 10 semelhantes 3 caracteres alfabéticos gregos idênticos 14 semelhantes 3 caracteres alfabéticos fenícios idênticos 10 semelhantes 9 caracteres alfabéticos hebraicos idênticos 6 semelhantes 9 caracteres sumerianos idênticos 12 semelhantes 6 caracteres ibéricos idênticos 16 semelhantes 9 fecha aspas nota só extraímos do quadro de abrandão os signos pré-históricos do Brasil e os signos sabianos o suficiente para o nosso objetivo porém para todos os sinais ou caracteres citados é só procurar na obra acima apontada os quadros demonstrativos páginas 42 e 43 outro sim na linha B dos signos sabianos os assinalados com a letra A são megalíticos e cretenses visto visto nos ditos sabianos não haver correspondentes nos do Brasil nos signos do Brasil identificados pela linha da letra A o conjunto assinalado com a letra B vai se corresponder com os sinais orgâmicos que foram estudados e admitidos como a escrita nacional dos gauleses quem primeiro deu notícias oficiais dele foi Holder que os encontrou na Escócia e na Irlanda consta de um sistema de riscos semelhantes ao já citado como assinalado pela letra B cremos que no princípio foram um esboço de escala numérica tal e qual o nosso indica de um sistema